Bom dia, hoje nós estamos aqui com o ícone do humor no Brasil, nosso querido Castrinho, ex-aluno do colégio CMRJ lá com o meu tio, aluno patrocínio, foi colega dele, tem tanto respeito e admiração e eu gostaria de perguntar, o senhor está aqui no evento de lançamento da pré-candidatura da Andréa Susposa, a vereadora, o que o senhor gostaria de mandar uma mensagem aos telespectadores do Última Hora? Eu acho que se ela conseguiu organizar essa reunião, fazer o Ramagem, sair todo mundo satisfeito, é que ela tem muito valor, não é por ser minha mulher não, ou até por ser minha mulher, ela é guerreira, ela tem um caráter firme, tem personalidade, eu não posso pedir nada a não ser que vocês tenham atenção e agradecer a todos que vieram desse, nessa reunião de hoje, foi maravilhosa e agradecer a Última Hora, jornal, que eu me lembro quando eu era garoto, eu lia porque tinha as certinhas do Lalau, de enda minha idade vai lembrar, é isso aí Última Hora, vocês estão sempre na primeira hora e continua assim, era o Estandislau Ponte Preta, Estandislau Ponte Preta, Sérgio Porto, é isso aí, Última Hora, notícia levada a sério, grande abraço Castilho, obrigado a vocês.